O PAN é um exemplo fácil e rápido. Nós percebemos que o PAN soube ver e teve visão para ver quais eram as questões que preocupavam os jovens e incidiu maioritariamente sobre elas. Porque o PAN, se nós formos ver o programa na totalidade do PAN, o PAN defende muitas outras coisas que se calhar tu nem sequer defendes assim tanto. Mas como aquilo sobre o que eles fizeram campanha foi animais, legalização da marihuana, são temas que são importantes para os jovens e como são importantes para os jovens eles vão votar neles. Portanto, a maioria dos meus amigos ou a maioria dos jovens que eu conheço votou no PAN porque lá está, porque eles pegaram em questões que os jovens compreendiam. Mas é assim, eu odeio partir do princípio que os jovens são burros. Nós, um jovem qualquer, consegue perceber uma questão sobre impostos da mesma forma que consegue perceber a questão da legalização da marihuana. Agora, se calhar são explicados é de forma diferente, porque a questão da marihuana é quase uma questão de pessoal, não é? Porque hoje em dia já há quase todos os jovens que consomem gansas, fumam gansas. Portanto, é uma coisa que até ajuda a jeito, é óbvia, quase não precisa ser explicada. É uma necessidade pessoal e os impostos, se calhar, eles ainda não sentem tão na pele, não é? Porque são jovens, ainda vivem sob a alçada dos pais. Mas, de certeza, que se explicarem que os impostos vão ter implicações a partir do momento em que tu começares a trabalhar, vão-te ter consequências na prática desta forma, vão fazer isto, vão fazer aquilo, eu acredito que um jovem se vai interessar por isso. E acho que essas coisas podiam ser explicadas pelos políticos, mas não têm necessariamente que ser explicadas pelos políticos. Acho que agora já nem sequer há a formação cívica, pois não, foi eliminado. Acho que a formação cívica, para mim, sem dúvida, era uma disciplina importantíssima, desde que fosse formação cívica e não tipo reunião para fazer os recados que não dá para fazer fora de aulas. Portanto, acho que eliminar a formação cívica foi um erro gigante em termos de educação. Devia ser a ter colocado pessoas que efetivamente soubessem explicar aos jovens estas coisas básicas que depois vamos aprendendo aos poucos e, se calhar, vamos tendo um pouco mais de interesse. Por exemplo, eu lembro-me quando estava na faculdade, falava umas coisas com meus colegas a dizer, tem que haver um programa de política jovem na televisão. Tem que haver jovens a falar sobre política, porque eles existem. Porque ainda há muitas Jotas, ainda há muitas pessoas jovens ligadas à política e a partidos até. Portanto, se eles existem, porquê que estão completamente anulados? Porquê que não vês uma pessoa de 20 anos a debater problemas que as pessoas de 40 também debatem? Se calhar devia haver um debate, obviamente, como existe atualmente, nas normas que existem atualmente, mas se calhar também poderia haver outro debate, noutro horário, que nem sequer precisava estar presente nos meios de televisão, podia estar só disponível nos meios digitais, porque são os meios que se consomem, sobre jovens a falar de política, porque vai atrair pelo simples facto de ser um jovem, tipo é um par meu, vou ter interesse por causa disso. Não vai complicar tantas coisas como uma política à partida e essas coisas vão gerar interesse. E as pessoas vão ver e vão se informar e depois se informarem se calhar até votam. E pronto, eu acho que é um bocado por aí, acho que tem tudo muito a ver com a forma como as pessoas olham para quem querem atingir. Se nós olhamos para os jovens já com estes pressupostos de são burros, não querem saber de política, não vão votar. Se nós olhamos para eles assim, então obviamente que não há nada a fazer. Já estamos a ver, já estamos a olhar para eles como se fossem um problema e não a solução. Agora, se nós olharmos como, ok, se calhar não têm interesse político, mas de que forma é que nós podemos fazer com que eles tenham interesse político? De que forma é que nós podemos pelo menos ir abrindo os olhos para a discussão? Só o facto de haver discussão já é importante. Por exemplo, o feminismo é um tema que me é muito pessoal e eu acredito que ainda há muita coisa para ser feita, sem dúvida, mas que já vai havendo discussão. E só o facto de haver discussão sobre isso já é bom. Ainda hoje eu estive envolvida numa polémica porque a uma fala de Sampaio é uma influencer e ela disse que não era feminista e depois disse, ah, afinal até sou, mas não sou dessas, dessas ativistas malucas. E eu fiz uma publicação no Instagram e disse, o feminismo é uma coisa simples. Eu percebo que há um afastamento de uma forma geral das pessoas da palavra feminismo porque houve um conjunto de pessoas que agarraram a palavra e fizeram e tiveram atitudes e comportamentos que não são feministas e associaram-lhe essa palavra. Defenderam a superioridade da mulher, acharam que tinha que haver uma loja onde as mulheres não pagavam, um bolo ou, por exemplo, há um jogo de monopólio onde uma mulher recebe mais só porque a mulher. Isso é o oposto do que o feminismo quer. O feminismo quer que as mulheres e os homens tenham os mesmos direitos e também, obviamente, os mesmos deveres. E eu não quero ser beneficiada por ser mulher face ao meu colega que é homem.